Olá pessoal, tudo bom? Tá começando mais um Diário de Bordo com o William. Estou aqui nessa praia maravilhosa também, em Arraial do Cabo, chamada Praia dos Anjos. Se eu não me engano, essa praia aqui já foi gravada alguma novela, entendeu? Eu só não tô lembrando qual. Uma novela das sete ou das seis da própria Globo. E hoje, né, vim aqui pra poder mostrar um pouco pra você sobre essa praia. Nossa, que é maravilhosa, gostosa em Arraial do Cabo, né? Olha, que coisa linda. Lá no fundo, lá embaixo, são os barcos, entendeu? Pra quem vai fazer passeio de espuna, né? E fazer os seus mergulhos, entendeu? Então, esse aqui é o lugar apropriado pra isso, né? Pra quem quer. É aquelas ali, entendeu? Olha, né? Olha que lindo. A praia, a areia, né? Olha que coisa maravilhosa. Ali no fundo é a marinha, né? Ali no fundo, ali, ó, é a marinha. Aquela parte branca ali. Olha eu aqui. Olha lá, mostra que as montanhas. É isso, pessoal. Esse é a praia. Gostosa. É isso aí. Um beijo pra todos vocês. Olha que lindo. Olha. Pertinho. Tentou pegar um peixe. Que coisa legal, cara. Entendeu? Valeu, pessoal. Um beijo pra todos. Até mais um Diário de Bordo. Um beijo pra todos.